Fala aí, beleza? Leonardo Custódio, mais uma vez. Seja muito bem-vindo ao curso básico de Substance. Esse curso de Substance é a parte básica dos meus cursos de texturização. Eu deixo sempre aqui na descrição todos os meus cursos de texturização. E é fundamental que você faça a parte básica para depois ir para o curso. Você pode comprar o curso, volta aqui, faz a parte básica, aqui no curso eu não dou a parte básica. Lá no curso eu já deixo um link para esse daqui. O aluno vem aqui, faz a parte básica, depois volta para o curso e continua a desenvolver os estudos. Porque como são vários cursos que eu vou ministrando de texturização, colocar sempre a mesma coisa, então o aluno que compra 3, 4 cursos vai ver sempre a mesma coisa. E essa não é a intenção. A intenção é sempre estar vindo coisa nova. Só que tem aluno que compra um só. Então não tem como adivinhar quem está comprando o que. Então por isso que eu já deixo sempre aqui a parte básica. Eu já deixei a parte básica do mapa UV. Então quem quiser assistir vai lá. Vou deixar aqui também disponível o link. Mas antes de começar, não esqueça de, se você não é inscrito, se inscrever e deixar um joinha no vídeo para dar uma ajuda. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que sempre que possível eu tiro, tá bom? Então vamos lá. A intenção nossa é fazer uma coluninha dessa daqui. Isso aqui você coloca no game, você faz qualquer coisa, tá bom? Essa daqui não é voltada especificamente para game pelo número de polígonos. Ela tem muito. Então se você ver aqui, a gente vê essa parte de 3 aqui, número de triângulos. Ela toda está com 1.400. É muito, tá? Para um game, ela teria que estar com bem menos. Uns 500, 400, tá bom? 300. Teria que estar com bem menos. Só que isso aqui não é para game. Isso aqui, então, na verdade vai ser para uma apresentação. E uma apresentação de pequeno porte, tá? Porque senão eu também colocaria muito mais polígonos. Então a gente está meio que equilibrando um game de pequeníssimo porte, tá? Você vai fazer uma tela só, não tão grande, com um personagem e alguns inimigos. Também é legal, cabe. Mas um game muito grande, cabe também. Mas se você não ficar multiplicando. Agora se você tiver um caminho de 1km, com a cada 1m você ter uma coluninha dessa, vai pesar muito o seu game, tá? Então o ideal é, se for usar para game, ainda dividir um pouquinho. Mas aqui é só a parte básica do Substance, então eu não estou pensando em colocar em game nenhum. Então ela, no low poly, isso aqui está em low poly, ela é assim, ó. Já no high poly, ela vai ser assim, ó. Então essa vai ser a aparência dela, tá? Bonita, né? E essa aqui é a aparência dela, então. É assim que ela vai ficar com a aparência final. Tá? Então, como que eu fiz aqui? Eu já deixei pronto, é claro, para não tomar nosso tempo. Como que eu fiz? Eu tenho ela, a original, na posição original, que ela é a high poly, tá? E eu tenho ela na posição original, low poly, tá? E também eu tenho ela explodida, tá bom? Que é o ideal para mandar para o Substance, ó. Então, eu tenho ela aqui, ó, e a explodida high poly, tá? Então a explodida low, a explodida high, né, no caso, e a explodida low poly, tá bom? Que é assim que a gente vai mandar para o Substance. Tá aí, ó. Então é assim, tá? Esse aqui é o que a gente vai mandar para lá, tá bom? Esse high poly original, eu nem precisaria, tá? Esse daqui, ó. Eu nem precisaria ter ele aqui. Só que eu tenho só para mostrar para você mais ou menos como que vai ficar, tá? Mas esse aqui eu nem precisaria. Então, vamos lá. Uma outra coisa que eu preciso mostrar é a parte de UV. Tem que selecionar. Vamos colocar no low. Tá? Então, vamos ver a parte de UV disso daqui. Então, tá aí, ó. Não aproveitei muito, tá? Eu deixei assim. No curso de UV, eu ensino a aproveitar um pouco melhor. E nos meus cursos, onde eu faço a textura, eu ensino a aproveitar melhor. Eu ensino tudo. Isso aqui eu fiz bem rápido, só para esse curso. Na verdade, esse curso, o foco é o Substance. Tá? E se você quiser saber um pouco mais de como aproveitar, assiste o curso de UV melhor, tá? E lembrando também, isso aqui não era um objeto sozinho. Eu tinha um outro objeto junto e aí eu ocupava todo esse restante aqui, tá bom? E aí eu tirei o outro objeto só para manter essa. Então, para não ficar mexendo muito no arquivo, eu deixei do jeito que está. Então, essa é a parte UV dele, tá? Então, tudo isso daqui a gente vai perder para esse objeto. Tudo bem? Não vou mexer com isso agora. Então, se você quiser aprender a mexer com isso, vai lá no curso de UV e aprende. Pega esse objeto que eu vou deixar também disponível para download. Arruma o UV dele. E aí você vai lá no Substance, faz todo o processo de novo. E aí a sua textura vai ficar bem melhor do que a minha, tá bom? Porque vai ter mais resolução. Que eu explico no curso de UV básico também. E explico nos meus cursos onde eu dou a texturização. Mas enfim, essa aqui então vai ser a... A nossa... O nosso UV, tá? Tá tudo aberto. Então, ó. São um, dois, três. Aqui são três objetos. Então, beleza. Voltando para cá, a gente tem que exportar, tá bom? Então, eu vou pegar... O que a gente vai exportar? A gente tem que exportar o que está explodido. Então, tem que exportar... Primeira parte, low. Então, a gente vai exportar isso daqui. Para facilitar a nossa vida, vamos dar um combine. Deu um combine. Eu vou exportar. Então, eu vou escolher aqui o... Sport Selection. Tá? Vamos exportar. Então, aqui eu estou na minha pasta. Eu tenho uma pasta que é cursos, né? Modelagem, texturização e renderização de armas, tá? Que é o curso que eu estou produzindo atualmente. E vou usar esse daqui. Eu posso ter outros cursos mais para frente. Mas a parte básica do Substance é a mesma. Só que eu vou colocar ele aqui, tá? Então, eu já tenho uma pasta lá no curso Substance básico. Então, eu vou colocar aqui. Como que vai ser o nome, tá? O nome vai ser... Coluna low.obj. Você pode exportar tanto quanto como obj, como fbx. Eu vou exportar obj, mas você pode exportar obj ou fbx. Então, vamos exportar. Se por acaso você não achar as opções obj e fbx no Maya, aí você vem nesse menu aqui. Window, Settings and Preferences. Você coloca em Plugin Manager. Aí aqui você procura assim, fbx. Ele já aparece aqui para você. Você vai pegar esse fbx Maya, vai colocar Load e Auto Load, tá bom? Loaded e Auto Load. E a mesma coisa com o obj. Você vem aqui, ó. Obj Export, Load, Load e Auto Load, tá bom? É só colocar essas caixinhas e pronto. Ele já vai estar funcionando. Beleza. Agora, vamos fazer então o Export da parte do High, tá bom? Então, vamos pegar aqui, ó. Low. Como eu mudei o objeto, eu agrupei, então ele já não é mais o mesmo objeto. Então, eu vou acrescentar ele aqui de novo. Tá? A VD do Select. E eu venho aqui, ó. Também tá tudo separadinho. Vou juntar, vou dar o Combine. Tá? Aí, ele já saiu aqui do High também, ó. Então, eu vou pegar aqui e vou colocar no High. Beleza. Tá lá. E aí, eu vou exportar também. Export Selection. Já apareceu coluna Low aqui. Eu vou usar então coluna High. Tá? Já pra facilitar a nossa vida, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e já vou exportar também a posição original dela no Low, tá bom? Então, eu venho aqui, né? Seleciono a posição original do Low. Tá? E venho aqui, ó. Export Selection. Então, coluna Low. Aí, eu posso vir aqui, ó. Colocar Original. Lembrando assim, ó. Que esses arquivos aqui, você vai poder apagar depois, tá? Colocou no Substance, você já pode apagar. Tá bom? Prontinho. Então, a parte do Maya já está pronta. Agora, a gente vai para o Substance. Então, na próxima aula, a gente já vai para o Substance. Para fazer todo o processo lá, ok? Então, para você que está aqui no YouTube, lembrando, os cursos de texturização que eu tenho, estão na descrição. É só clicar lá. E são bem baratinhos, tá? Você clica lá e já vai te direcionar direto para a página. E você pode fazer a compra. Se você quiser comprar. Para continuar, é só assistir o próximo vídeo. Para você que só está aqui no YouTube e quer dar uma força para o canal, se inscreve no canal, dá um joinha. Se quiser deixar algum comentário, pode deixar aqui. Sempre que possível, eu respondo, tá bom? Então, para você que é do meu curso, qualquer curso de texturização, continua assistindo, então, essa parte básica. E aí, depois, você volta para o curso, que aí você vai voltar muito mais preparado para já começar a parte mais avançada do curso. Ok? Então, eu vejo você na próxima aula. Até lá.